Oi meus amores, tudo bom com vocês? Tô de volta e toda desarrumada pro vídeo de hoje, porque vocês pediram bastante e o que vocês não pedem rindo, que eu não faço, rindo também, né? Porque eu gosto de fazer vídeo desse tipo de assunto aqui que é lace, obviamente, já tem lace ali atrás, mas esse vídeo específico é uma coisa que vocês já me pediram bastante e hoje finalmente eu não estou tão atrasada assim pra sair também, não tô com tanto tempo mas enfim, acho que vai dar certo de gravar esse vídeozinho aqui pra vocês, que é um vídeo o que? Colando a lace do zero, gente, ó, tô até com o meu cabelo aqui porque eu vou esconder o cabelo aqui nesse vídeo vou colar a lace com vocês, tudo, então fica aqui que vocês vão me ver sair disso aqui pra isso aqui eu vou colocar aí uma foto quando já estiver pronta, eu do futuro edito isso aqui, coloco eu arrumadona aqui do lado pra vocês verem como eu faço essa mega transformação então, bora lá, que eu sei que vocês estavam querendo esse vídeo então, eu sei que vocês vão deixar muito like nesse vídeo por favor, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, é muito, muito importante me ajuda a crescer, falta um pouquinho pra bater sem cá, então por favor, me ajudem com essa meta ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos deixa nos comentários outras sugestões de vídeos que vocês querem por aqui já tô seguindo essa aqui que eu vi que muita gente pediu e deixa nos comentários também o que vocês acharam se vocês gostaram, alguma dúvida que vocês tenham aí no processo que aí eu posso tirar as dúvidas de vocês, vou tentar até esclarecer o máximo possível no vídeo mas às vezes eu esqueço alguma informação porque pra mim parece tão óbvio e às vezes não é então, é isso, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações deixa o comentário compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar com alguém que tá querendo aí aprender a colocar lace e é isso, sem mais enrolação bora pro vídeo bom, vamos lá pro vídeo pra essa parte agora que é a de esconder o cabelo vou contar pra vocês o que eu costumo fazer eu gosto de prender já meu cabelo assim baixo, ó, numa trança pra ele ficar menos volumoso possível porque vocês sabem que eu tenho bastante cabelo ele é bastante volumoso então se eu deixar ele secar totalmente solto ele acaba ficando muito armado e aí fica mais difícil de esconder ele com a lace vou pegar aqui uma escova pra pentear não tem aqui, vou pegar uma escova pra pentear aqui e já mostro aqui gente, eu pego o arsenal é pente, é escova, é escova de alisar tudo que você precisar pra deixar esse cabelo baixo porque essa parte é muito importante se o cabelo ficar muito volumoso a lace não vai ficar com resultado legal vai ficar com aquele aspecto de capacete então bora dar uma penteada aqui ele parece um pouquinho úmido mas na verdade é porque eu passo bastante, bastante creme vou até passar mais aqui agora pra poder manter ele baixinho então como eu coloquei muito creme mesmo seco, ele fica com essa cara de molhado vou lá abaixar esse volume eu pentei ele sempre todo pra trás se você tiver o cabelo muito mais volumoso que o meu talvez seja até o caso de você fazer aquela técnica de puxar com o secador, né? pra poder abaixar mais o volume o meu cabelo normalmente eu consigo fazer só assim aí eu prefiro porque eu não preciso colocar calor no meu cabelo, né? então dali fica menos eu já deixo ele bem desembaraçado pra ficar mais fácil agora eu vou vim com essa escova e daí o que eu faço? eu vou partir ele bem no meio aqui eu vou ver se eu acho minhas liguinhas porque eu acho mais fácil achei, eu tenho sempre um pacote assim com várias pode ser bem fininha mesmo que é só pra ajudar aqui a guiar isso aqui, ó vou partir aqui no meio daí eu prendo a liguinha bem aqui na parte da nuca até pra você prender mais de uma pra abaixar o volume então, ó, dá pra colocar uma aqui e uma na ponta pra ficar bem embaixo olha a diferença de volume mesma coisa do outro lado e daí, ó, ficou assim uma pra um lado, outra pra o outro na hora de prender eu inverto e coloco aqui, assim daí eu já venho com uma das toquinhas eu gosto de deixar sempre a que tá mais velha por cima porque ela é a que eu vou cortar a de baixo eu não corto nossa, eu vou cortar isso aqui mesmo porque ela tá toda acabada vou colocar isso aqui, então, e eu corto a outra daí aqui, ó, ficou assim daí eu puxo essa pra cima porque essa aqui eu não vou cortar e eu coloco mais uma eu vou colocar essa parte que tava bem rasgada pra baixo ó vocês podem ver que baixou bastante o volume daí essa parte aqui como essa touca tá nova eu vou cortar a parte da orelha pra ela ficar mais firme aqui na cabeça daí, ó, cortou aqui tirar a orelhinha de fora e meu spray de sempre sacode bem esse aqui é o spray extra forte da Amandes gente, ele fixa muito bem a touca muito daí aqui eu vou só deixar ela mais ajustadinha aqui na orelha e taca spray aqui na parte da frente, ó eu tô olhando pra lá por causa do espelho, tá gente? esse spray, ele demora um pouquinho pra secar uns 10 minutinhos então o que eu faço? eu paro o que eu tô fazendo e aí eu vou adiantar alguma coisa já vou escolhendo a roupa ou vou fazendo alguma coisa que eu tenha pra fazer comer, alguma coisa e aí depois eu volto com ela totalmente seca pra cortar então é isso daqui a pouco eu volto voltei, já deu uma secada aqui agora eu vou precisar aproximar pra poder conseguir fazer o acabamentozinho aqui e aí eu não sei se eu vou conseguir filmar tão legal mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês como eu faço eu puxo essa parte aqui, ó e essa parte aqui de baixo eu vou manter porque é ela que vai dar a deixar a lace ainda um pouco essa touca de cima um pouco ainda segura que eu vou deixar ela aqui assim porque se você soltar inteira ela perde um pouco a firmeza dela então assim, apesar dela estar colada pode ser que solte a parte de trás principalmente se você for usar só uma touca é muito importante porque se eu tivesse com uma touca só cortasse aqui e tirasse essa parte era possível que a parte de trás do cabelo inteira saísse eu gosto de primeiro liberar meu olho aqui que eu enxergo melhor bem melhor daí eu venho aqui da parte da orelha também, ó libero aqui um pedacinho essa parte acabou que desceu um pouco do spray eu vou subir aqui um pouquinho, ó porque tá muito na testa eu não colo a lace tão na frente assim, não que aqui, essa parte que sobrou eu volto pra trás que essa parte aqui de baixo continua firme e essa parte aqui de cima a lace vai tampar o importante é essa frentezinha aqui ficar bem rentezinha e bem cortadinha agora aqui você pode passar maquiagem pra ficar da sua cor pode deixar assim eu vou passar um pouquinho só eu não gosto de passar tanto porque se você passar muita maquiagem nessa parte aqui ainda mais que eu vou usar uma fixa eu vou passar só nesse meio porque se eu passar muita maquiagem nessa parte aqui a fita não cola tão bem vou vir com um corretivo mesmo passar aqui na esponjinha só pra fazer esse meiozinho e bem rentezinho aonde ficou aqui, ó e pronto temos uma carequinha agora vai a parte da maquiagem eu prefiro me maquiar assim porque eu acho mais fácil do que com a lace porque eu acho que a lace acaba atrapalhando um pouco de fazer os acabamentos nos cantos e aí depois quando a maquiagem estiver pronta eu volto aqui que a gente enfim vai colar a lace então agora vai dar uma transformadinha já volto voltei agora vamos lá colar a lace pra colar eu uso essa fita aqui que é dupla face ela é lá da Shein eu gosto muito porque eu acho ela muito prática ela não tem a melhor durabilidade de todas a outra que eu usava ela era mais resistente à água mas ela me atende muito bem e como ela é prática de usar eu prefiro agora aqui vai ser difícil é gravar enquanto eu coloco porque essa fita ela tem que ficar muito rentezinha aqui da touca pra ficar um resultado legal eu gosto de pegar assim uma tesoura só pra dar uma reforçada aqui pra grudar bem eu gosto de usar essa fita da Shein porque ela é prática assim ó você cola ela e ela já vem com essas duas divisõezinhas que vocês vão ver o quanto que isso facilita na hora de remover aquela peliculazinha que vem em cima da lace quem já usou as outras aí provavelmente sabe que é um saco pra tirar aquilo e eu gosto de vir com a tesoura assim ó porque aí eu vou fixando melhor então eu uso quatro pedacinhos de fita ela vem com várias assim não sei quantos vem mas dura bastante tempo até porque eu não uso lace todos os dias eu não colo ela todo dia aí aqui é até bom porque aonde não ficou bem colada a toca não tem muito problema porque ela vai grudar agora com a fita também como eu colo a fita depois da maquiagem às vezes acontece de alguns pedaços não colarem bem por causa da maquiagem ó esse aqui não colou muito bem pode ver aqui ficou aqui com vários pedaços de maquiagem e não fixou bem então às vezes eu acabo perdendo uns pedacinhos por isso essa é a desvantagem de fazer depois mas eu não conseguiria fazer esse acabamento de maquiagem se eu já tivesse com a lace colada eu acho que dá muito mais trabalho e principalmente se você não se maquia sozinha se você for se maquiar num salão é bem possível que a pessoa tenha dificuldade de te maquiar com a lace então eu acho que pode ser melhor já ir com a toquinha e depois você colar a lace eu não sei se a qualidade do áudio diminuiu pode ser que sim porque eu tive que tirar o microfone porque ele descarregou mas o que importa é passar aqui o tutorial a lace que eu vou usar essa aqui essa aqui é uma repartição fixa inclusive vocês vão ver que dá pra colar tranquilamente lace repartição fixa e depois eu posso fazer um vídeo também colando as outras mas não tem muita diferença gente porque a frente dela tem telinha do mesmo jeito então isso é indiferente a única diferença é que por ela ser fixa eu nem precisaria colar assim tão tão firme porque ela fica mais firme na cabeça tá vendo ó isso é o que eu tava falando gente a outra fita é tão difícil tirar essa parte de cima que sério teve dias assim que me deu vontade de desistir de tanto que eu já tinha tentado tirar e não conseguir essa repartiçãozinha no meio facilita demais acho que essa é a minha parte favorita dessa fita em geral eu preferia a outra de qualidade mas essa por ser prática ganhou meu coração a mão alto daí agora eu meço aqui atrás pra ela ficar retinha e essa aqui como ela é fixa eu dou uma tombadinha só pra ela ficar um pouquinho de lado porque ela é totalmente de meio e eu não gosto tanto do meu cabelo sem receita de meio daí você vai vir aqui encaixar muito rente na tela encaixou grudou principalmente essa onde tá a repartição daí depois eu vou encaixando o resto e vocês vão ver aqui algumas partes elas acabam sobrando um pouquinho da tela porque você não tem como saber exatamente onde vai ficar a fita na hora que você passa mas aí depois eu vou ensinar um truque pra isso tudo tem um truque aqui daí você vai vir aqui encaixando o lado de cá ficou um pouco mais pra trás da fita algumas partes e o lado de cá é nítido que tem algumas partes da fita levantada essa lace gente a única que eu tenho que eu achar a tela mais escura do que meu tono de pele então ela é uma lace que é um pouquinho mais difícil de disfarçar a telinha dela mas eu gosto tanto dela que isso pra mim não influencia muito porque realmente eu acho ela maravilhosa então o que que eu vou fazer eu vou pegar esse cabelo aqui vou colocar ele pra trás vou até prender uma presiguinha só pra gente dar aquela aumento aqui na frente porque essa parte aqui é muito importante eu faço babyliss na lace e deixo do dia pro outro e eu não desfaço os cachos então eu vou já mostrar pra vocês também como eu faço pra desfazer esses cachos pra ficar aquelas ondas bem lindas daí eu venho com o mesmo spray que eu colei a fita sacode bem e venho aqui ó bem rentezinho jogando um pouquinho de spray esse spray além de colar a parte que não ficou bem colada ele aumenta a fixação da parte que ficou colada e ele também eu sinto que ele dá uma disfarçada na telinha daí eu faço isso pode ver que veio até um pedacinho de fita aqui então vai ser até bom pra colar ela daí você vai secando assim ó porque o spray demora um pouquinho lembra que eu falei? a fita ela é imediata mas o spray agora não vai os 10 minutos que leva quando vai colar a toca porque na hora da toca ela tem que estar 100% seca porque senão na hora que você começar a cortar ela vai subindo agora aqui na lace não tem tanto esse problema então você só vai dar aí ó uma sacoladinha sacolégia bem uma lacacequinha você vai vir encaixando as telinhas da lace e eu gosto de vir com um pentinho assim fino ó e aí eu vou até encaixando os cabelinhos na tela da lace porque como tá com grude nela ó eles vão grudando daí eles já vão dando uma disfarçada então esse aqui pra mim que é o meu único baby hair que eu faço porque eu não gosto do efeito de muito baby hair na lace porque eu acho que em geral as pessoas não usam muito baby hair então eu acho que a lace fica com mais cara de lace quando você bota o baby hair ó aqui a fita que ficou pra trás também ela vai dar uma sumidinha maior por causa do grudizinho da cola e aí eu vou colando aqui ó vai passando pega um pouquinho de fiozinho de cabelo e vai grudando junto então você pode até fazer assim com o pente ó e vai colando essa parte aqui da frente dela onde tá um pouco mais ralo o cabelo então não tem muito cabelo pra colocar aqui então essa parte aqui vai ficar um pouquinho marcada mesmo que é o que eu falei pra ela ser fixa ela perder um pouco de cabelo aqui do meio e a tela dela um pouco mais escura que a minha cabeça então acaba né ficando um pouco mais artificial daí eu vou colocando aqui ó os cabelítios e por fim vou colocar a faixinha aqui só pra dar uma fixadinha melhor eu não deixo tanto tempo não vou deixar aí uns dois minutos eu acho no máximo só pra terminar de secar o spray às vezes eu seguro aqui porque ela tende a cair então já volto bora lá tirou soltou aqui jogo esses cabelos pra frente ui ui daí vem aqui ó com a mão você vai ver que já tá bem mais seca a cola aqui já tá completamente seca e agora é só a parte final mesmo de dar um jeitinho no cabelo vou pegar o pente que eu gosto pra fazer isso duas coisas que eu gosto pra deixar os cachos bem bonitos óleo e esse pente largão eu começo com esse pente largão ó que ele tem uns dentes bem largos soltando o meu cacho ó lá da raiz não fica com medo eu sempre faço isso e o cacho não desfaz vou mostrar aqui pra vocês pra vocês entenderem a diferença olha os cachos desse lado como eles estão né umas ondinhas aí mais naturais mais bonitas e esse aqui tá o cachinho bem fechadinho eu vou só passar o olhinho aqui também ó bota um pouquinho de óleo na mão esfrega bem daí aqui eu já solto a minha orelha aqui ó atrás da lace porque eu consigo colocar o cabelo atrás da orelha se eu quiser ó e vou ajustar aqui nessa partezinha pra ficar mais coladinha daí eu gosto de pegar o elástico aqui que tá solto ó e prender bem lá embaixo tiram a outra orelha já também e ó olha a diferença do lado que eu soltei os cachos pro lado que eu não soltei daí eu faço a mesma coisa do outro lado daí eu já dou uma apertadinha assim na touca óleo está pronto gente ó esse é o resultado é assim que ela fica colada eu amo eu acho que fica bem natural não tem tanto trabalho gente tanto que eu faço isso no dia que eu vou sair eu não colo com um dia de antecedência se você colar com a cola você vai ver que dá muito trabalho então normalmente você vai ter que fazer isso com um dia de antecedência como se tem que começar a se arrumar muito cedo aqui não eu consigo me arrumar num tempo bom no máximo assim duas horinhas pra me maquiar pra tomar banho pra colar tudo e fica um resultado que eu gosto eu acho bonito e é isso sem muita dificuldade o que vocês acharam? bom meus amores foi esse o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado porque vocês me pediram um completão assim de como colar lace se vocês quiserem ver eu colando outra lace uma lace que tem uma repartição diferente eu posso fazer também aqui pra vocês deixa nos comentários também quais as dúvidas de vocês porque eu consigo né deixar mais claro talvez no próximo vídeo e é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado deixa o seu like se você gostou se inscreve aqui no canal ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos e é isso meus amores um beijão e até o próximo vídeo tchau 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 tchau